Me desculpa, sei que é tarde, eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe, lembra de você Toda vez que ele lembra, quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Henrique da mídia, o maiano estocado Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe, lembra de você E toda vez que ele lembra, quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Não, 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 não Da sua atenção, eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa fieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir a sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for me deixar, me deixa sem roupa Porque quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade, a vida anda Saio mais ou não ficou legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final vem pra você Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela Ana Castela, pensa em uma canção Saio mais ou não ficou legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final vem pra você E agora Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pra você ser feliz, só falta eu, Vida Adição Ferinha Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés e na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvido Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu, só você não percebeu Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés e na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu, só você não percebeu que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu, só você não percebeu André É o VF apaixonado e nada e só perdeu Enrique da mídia, o baiano estourado Com a moça da janela no braço Com uma sacolinha de supermercado com dor de gabana no pé Ou até mesmo Ou até mesmo um chinelo emendado com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida Ou mais ou menos conhecida e no bairro Ou mais ou menos conhecida Ou mais ou menos conhecida Ou mais ou menos conhecida Te amar Foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Isoto, camarão, vinho tinto Ou um dogão que vende um brinde ou um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho A coisa dizer com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho Não há coisa a dizer com você Nessa cidade o clima tá quente E passou dos trinta graus E o clima tá frio No mesmo quarto e eu estou sozinho Nem vejo Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo No mesmo tempo Não sei o que fez a gente Antes de alguém trair Antes de alguém trair E um se machucar Nessa cidade o clima tá quente E passou dos trinta graus Mas entre a gente Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e eu estou sozinho Nem vejo Nem vejo a gente Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Na de São Feria, velho Na de São Feria, velho O dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepare o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Seresta Deixa comigo na de São Feria É muita sofrência Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, Clássinha Eric da mídia O baiano estourado Desce mais uma dose com os cachaceiros, velho Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Pai, sou do repertório que machuca Pesado demais Pesado demais Pesado demais Pesado demais Na vaquejada Mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de som ferinha Chorei na vaquejada Sucesso Eric Lange Tarciso do acordeão 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de dedo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudade da minha morena Eu chorei Música Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eric da Pídia O Baiano Estourado Será está do Feria Pra tocar no Paredão Presta atenção na letra dessa música Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Primeiro fica solteiro Se tá com alguém, por mim tudo bem Se tá com alguém, por mim tudo bem Se tá com alguém, por mim tudo bem Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser solteiro O que era pra ser só um óbvio Assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou damado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama Foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, oh, oh Em 24 horas não saia do meu pensamento Oh, oh, oh O que era pra ser só um óbvio Assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Oh, oh, oh Ah, eu sou damado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama Foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou É DJ Diego Oliveira e de Alcifar É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar É o paladão, chama na pressão Oi Sabe aqueles dias que você acorda E a solidão bate na sua porta Aí que você vê que o trem tá feio Vou para o boteco para tomar uma Só para esquecer mais uma Aquela que me fez sofrer Simbora Eu vou ligar o paladão lá na praça Pode beber, pode fazer fumaça Hoje o coro vai comer Eu vou beber